Música Ele tá gordinho, o Márcio tá gordinho, tá gordinho, sempre foi né Márcio, gordinho, sempre foi, quando era pequeno, pra batizar levaram pras cataratas, por exemplo. Aliás, eu uma vez, pra não atropelar o Márcio, eu tentei desviar o carro, mas acabou a gasolina. E é ele que vai enfrentar ela agora, vem pra cá, Márcio e Bela, vai vai lá. Toda vez que eu entrar essa filha da puta, eu vou tocar essa música. Ah, mas porra, eu vi o dia inteiro, eu vi nessa porra, né. Acabou faz 15 anos essa merda nesse programa, tem um fato. Ah, mas eu te estudo fazer a puta que eu pariu. Ah, tomando o seu cu, você eu te estudo, a TV Cultura. As filha da puta ficam passando o nosso programa, tem que pagar. Aí não tem uma porra pra pagar o meu programa. Tomando o cu, o padre Anchieta. Mas vamos começar falando dos nossos convívoros. Marcelo Leal, essa moça de amarelo. A primeira dama do stand-up. Título que ela roubou do Marcelo Mencio. Ele sim, a verdadeira primeira dama. Danilo Gentili, o que que a gente pode falar de Danilo Gentili? Ah, não é pra fuder com ela, cara. Vou falar de todo mundo pra depois fuder com ela. O bom, a gente fode por último. Pô, eu já fudo tão pouco, você ainda quer me fuder? Caralho. O bom, a gente fode por último. A Marcela se fudeu a primeira, tá aí, tá aí. Caralho. Bom, a Marcela é foda. Depois vem o Danilo. Danilo Gentili, o que que eu vou falar do Danilo Gentili? Porra nenhuma, quero quem se foda. Vou falar do Maurício. Pronto. Danilo se foda. Caquei com você. Quem viu o Maurício assim, também conhecido como a Roseira de stand-up, dá uma olhada no que ele tem de espinha. Ele tá pra lançar o livro, eu já vi o livro, o livro muito bom, muito bacana. Sugiro que a segunda edição venha com folha dupla e picotada. Pra gente aproveitar melhor. Bom, assim, abaça. Se vir obrigado pra sobreviver. A dublar filme de sacanagem. Filmes eróticos. É ou não? Em português. Em português. Só pelo prazer de dar o dupla. Chegando várias vezes a fazer o papel de gay. Eu queria deixar bem claro que essa história de gaúcho, da bunda, é mentira. O Rafinho mesmo odeia. Só dá em último caso. Ele prefere chupar. É verdade. Nós vamos falar da nossa convidada. Quanta punheta se bateu pensando em Rita Cadeira. Rita, olha aí, só dessa perna dela aqui, olhando pra mim. Bom, cheguei a falar muito pau por causa dessa mulher. Grande celebridade da TV. É um prazer estar aqui com você. A única coisa que eu tô achando esquisito, Rita. É meio incômodo. Ele tá de calça na sua frente. Que nesses anos todos, sempre que eu te vi, eu tava no tocando o mar. O cara que bate punheta pelada é profissional. Eu ouvi a música do Chaquinha, já ia tirar uma roupa e não passar. Vai começar. Estou falando sério. Rita Cadeira que nunca jogou futebol, mas já levou bola no meio das pernas na mão do Pelé. O que que é isso? O Pelé, enquanto o namorado, ela aproveitava, treinava, cabeçada no céu da boca, bolada no que é. Era a jogada preferida dele, era uma coisa pesaneta. Foi candidato a virador, não foi? Infelizmente não foi eleito. Que merda. Deixou muito cabelo eleitoral. Deixou muito cabelo eleitoral. Julho! Louco pra botar na boca de olho na dela. Uma mulher que sempre ajudou os pobres, todo dia a água de banho dela vira uma canja, que servem as pessoas com a porta lá pra lá. Rita agora tá numa nova fase, vai fazer o comercial das panelas Tramontina. Ela era com o slogan criado especialmente pra ela, comida velha é que faz panela boa. Senhora do Senhor. Rita Cadillac, a mulher motosserra, não pode ver um pau de pé, sabe galera? Salve de pau. Tchau. 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 Obrigado.